Nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês qual é a primeira peça que eu saio dentro de um quarto. Muitas pessoas têm dúvidas e eu quero deixar essa palavra para o Rafael, Rafael Goleira, Rafael que vai colocar os blindex aqui, deixar um abraço para você, porque através de você, através da sua sugestão que você falou comigo, eu decidi fazer esse vídeo. Por quê? Em muitas casas, como nós fomos parar para analisar, para ver, nós chegamos e já vemos na primeira parte um recorte, então não é certo. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje, acompanha até o final para vocês poderem ver aonde fica a primeira peça, aonde eu saio com a primeira peça da cerâmica. Eu quero mostrar aqui, está vendo? Aqui é o nosso banheiro. Esse banheiro aqui, o Rafael colocou aqui dali. Quero mostrar para vocês aqui, pessoal, a nossa primeira peça tem que sair aqui, na frente, na porta, está vendo? Aqui, como eu falei para vocês aí no vídeo, aí que eu estou falando passo a passo, tudo sobre cerâmica. Se vocês já assistirem, eu vou deixar na descrição esse vídeo, como tirar o esquadro. Essa aqui é a nossa parede de destaque. Essa aqui sendo a parede de destaque, eu vou seguir o meu esquadro todo por essa parede. Está vendo? Então aqui, essa parede está em esquadro e essa que está esquadejada. Quando fizeram a casa aqui, infelizmente saiu do esquadro. Mas a minha primeira peça tem que sair aqui na frente e não lá no final, ainda bem que deu peças inteiras, mas não lá no final. Tem que sair as primeiras peças aqui na frente para o recorte ficar tudo para o canto. É igual aqui na nossa parte aqui também. Colocamos a primeira peça aqui, os recortes vieram tudo para cá. Mas uma questão da nossa pedra. Aqui, como o cômodo começa ali, ali vai ter outra cerâmica, vai ser a cozinha aqui no nosso corredor. Ali vai ter uma pedra mármore. Então aqui também, pessoal, tem a pedra mármore por causa disso também. Está vendo aqui? Vocês podem ver o recorte ficou ali para o canto. Aqui eu vou entrar em outro cômodo. Imagina se estivesse abrindo a porta aqui e abriu a porta. Vou estar entrando em outro cômodo, que é o quarto aqui do casal. Então, a primeira peça é na entrada. Está vendo? Nessa parede de destaque, a primeira peça é na entrada. Está vendo? Vocês podem observar. E ficou os recortes tudo para o canto. Imagina se eu tivesse começado a colocar a primeira peça ali. Em vez de ser aqui, ela estaria mais no canto. Esse recorte todinho que está aqui, vocês podem observar, ele iria estar todinho aqui. E iria ficar uma coisa muito estranha, muito esquisita. Vou mostrar aqui o próximo quarto. Está vendo? Aqui é um cômodo. Aqui vai ter uma porta para tampar. Eu vou estar abrindo e entrando em outro cômodo. A pedra mármore aqui vai me dar a noção de outro cômodo. Primeiras peças. A parede de destaque, as primeiras peças inteiras com os recortes para o canto. Lá o recorte. Está vendo? Lá também outro recorte. Está vendo, pessoal? Então, a primeira peça, no início do cômodo. Estou saindo e vou sair daqui. Ah, mas não dá para eu poder andar, né? Eu vou colocar a primeira peça aqui. Como que eu vou andar? Pessoal, é só você colocar as primeiras peças, deixar uma parte aqui sem e colocar aqui. Está vendo? Como eu fiz aqui, coloquei ali. Aí, ali depois, eu vim de lá para cá, ó. Vim fechando aqui assim e cobro certinho. Tá? Isso aí é uma coisa... É um aceite muito importante, mas é legal para vocês estarem aprendendo. Então, esse aí foi mais um vídeo do canal. Eu quero te convidar, você que é inscrito do canal, deixar o like. Você que não é, também deixar o like. Você que é inscrito, compartilha com seus amigos para que outros venham se inscrever e venham ficar por dentro de tanto conhecimento que nós estamos postando aqui no canal toda semana. E você que não é inscrito, se inscreva. Você não vai se arrepender. Vai lá no canal, você vai ver muita coisa boa. Valeu? Forte abraço. Que Deus te abençoe.